Corretor de imóveis é executado na Zona Norte, aqui em Maringá. O homicídio foi filmado por câmeras de segurança. Quem tem pra gente os detalhes e abre o programa que mostra os bastidores da vida real na tela da Band, Corujão, enche a tela. A imagem mostra três homens conversando. São dois irmãos e um amigo. Segundos depois, o trio é surpreendido por uma dupla que chega até o local ocupando um veículo Gol de cor escura. Os indivíduos estavam armados e encapuzados. Eles se aproximam do rapaz que está de boné e começam a atirar. No vídeo, é possível ver que os disparos foram realizados a queima-roupa. Um dos irmãos tenta se proteger atrás do rapaz que foi executado. Ele também foi baleado. Mesmo ferido, o jovem saiu correndo em busca de abrigo. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Aparecido Henrique Romero, de 31 anos, foi atingido por ao menos 15 tiros de pistola e morreu na hora. Então, chegou através para nós aqui do 190 que teria ocorrido alguns disparos de armas e disparos de arma de fogo em que um dos indivíduos veio ao óbito e o outro acabou sendo ferido nas costas. Teria sido dois indivíduos num Gol G5 de cor preta e que já chegaram efetuando os disparos e na sequência embarcaram novamente no veículo e saíram. Segundo os proprietários da residência, eles não têm nenhuma informação, falaram que não têm nenhum desafeto, que não têm nenhuma informação que possa colaborar ali de quem poderiam ser esses autores. A execução aconteceu na rua Pioneiro Antônio Deganelo, no Jardim Dias, zona norte de Maringá. Aparecido Henrique não tinha antecedentes criminais. Ele trabalhava como corretor de imóveis, morava no Jardim Alvorada, era casado e pai de uma menina. O crime aconteceu na frente da residência onde mora um amigo da vítima. Na cena da execução, foram encontrados 24 estojos deflagrados de pistolas calibre 9mm e .40. O crime está sendo investigado pela divisão de homicídios. A princípio que deu para constatar ali que são cápsulas de pistola 380, foram diversos disparos, então havia dois atiradores. Assim, tem diversas perfurações no corpo, pelo que o SAMU pôde constatar, e do rapaz ali que também estava ferido. Um crime realmente com características de execução, né? Isso, tudo dá a entender ali que eles já chegaram com a intenção mesmo de efetuar os disparos no rapaz. Aí agora é entender mesmo qual a motivação, né? A provável motivação desse crime. A esposa e os pais da vítima estiveram na cena do crime. Eles entraram em desespero. O pai do corretor estava inconsolável. A família clama por justiça. Meu Deus, em mais um homicídio registrado em Maringá, a vítima é identificada como o aparecido Henrique Romero. Ele foi surpreendido pelo assassino, que estava encapuzado, quando deixava a casa de um amigo para almoçar. Dois homens desceram de um gol modelo G5, de cor escura, renderam Henrique e abriram fogo contra ele. Olha só as imagens. Olha só as imagens do momento da execução que aconteceu hoje à tarde no Jardim Dias, aqui em Maringá. A polícia agora segue todas as linhas de investigações para saber o que realmente aconteceu, hein? Qual foi a motivação? Seria um acerto de contas? Não se sabe ao certo o que realmente motivou esta execução que aconteceu hoje à tarde no Jardim Dias, aqui em Maringá. A gente lamenta profundamente, né? Olha só quantos homicídios vêm acontecendo nos últimos dias, não só aqui em Maringá, mas também na nossa região. Mas nós temos certeza absoluta que a polícia, o departamento de homicídios da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, segue as linhas de investigações. Em breve teremos aí a solução deste caso e a gente vai saber a motivação e quem foi os autores desta execução.